E tá rolando o tamborzão aqui no marco zero do Recife. Já já eu venho conhecer essa sorveteria que deve ser 50 reais a bola. Tá gostando já do passeio? Tô, né? E o Paulista também tá gostando do passeio. Acabei de chegar agora. Ele é paulista, ele mora paulistano e paulista, não sei qual é a diferença. É aqui nasce em São Paulo, paulistano aqui nasce em São Paulo. Deu no mesmo. Esse aqui foi o que eu gravei semana passada. Ah, eu não gravei. Aqui eu gravei só nos stories, que teve uma exposição de Mona Lisa. Ali tem outra exposição também, esses prédios são históricos. Se eu não me engano aqui era alguma coisa da cana-de-açúcar, do café, de não sei o que. Ali é um barzinho pra rico. E aqui é o centro de artesanato que eu gravei um vlog e perdi. Ah não. Você chegou ao seu destino. A vida dela é ensaiar esse challenge. A vida dela é essa. Vamos ver o maracatu? A vida dela é ensaiar esse challenge. A vida dela é ensaiar esse challenge. A vida dela é ensaiar esse Se inscreva. Aqui é o Marco Zero, é onde acontecem todos os shows, todas as coisas. Aqui atrás é o Rio, o Treclar. E aqui em frente tem vários caminhos. Pra ali foi onde a gente veio. Aqui é onde a gente vai entrar, que é a Rua do Bom Jesus. É pro lado daqui, essa rua aqui, que é uma das ruas mais famosas, mais bonitas do mundo. Depois eu vou vir aqui. Aqui eu não sei o que foi feito. Aqui foi uma tentativa de modernizar essa parte de Recife. Mas modernizar logo onde tudo é histórico fica meio difícil. Mas bora ver o que tem aqui nas feirinhas. Tem batata de óleo. Mas é gostoso. Agora vai começar um forrozinho ali e manhã já vai no balanço. Vamos ver se a bunda dela vai balançar. Trá, 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 trá. As barraquinhas tem o que? Acarajé baiano. Acarajé baiano da Nauva. Tapioca da Jô. Escondidinho do Mago. Crepe na rua. Macaxeira arrumadinho, cuscuz recheado. Dogão self-service. E ali é que tem, pelo menos é pra ter, que teve semana passada. Sei lá que semana foi. O chope de vinho, que eu tô doido pra tomar. Mas quem dirige, não bebe. Aí eu me lasco. Era pra ter trazido uma garrafa térmica. Aquelas garrafas fechadas. Pra experimentar um chope de vinho, mas levar pra casa. Não pra eu tomar. É. Vai, manhã. Você vai tomar o chope de vinho e vai me dizer se presta. Vitor também vai tomar? Tomar. Não sou muito fã de vinho, não. Mas é gostoso. Que ódio. Se ficar bêbada, quem vai dirigente sou eu. Então tá tudo certo. E tem lugar pra eu me deitar, né? Tem, tem. Primeiro eu vou experimentar. Se a Flix me pega, você considera. Você pergunta pra ele. Pergunte pra ele. Não beba não, Daniel. Não beba não, Daniel. Não vou beber. É isso aí, Vitor. Bebe aí, menino. Tenta mesmo. Não é, Vitor? Perdão. Ainda tem um restinho. Na verdade, isso aqui parece uma sidra. Ah, é? Então... Hoje é sidra. Vou pegar a garrafinha das três. Sidra também. Sidra também? Então vou levar a garrafinha pra casa e tomo em casa. Você está com problema no amor. Você está com problema no amor, trabalho na faculdade de conforto. Infelizmente não podemos resolver isso, mas podemos te ajudar a esquecer essas coisas enquanto bebe um chove de vinho. Esse aqui é o de abacaxi e dois de uva. Olha, isso aqui está uma delícia. Como isso é bonito, como é legal. Isso aqui é um botão muito massa. Acho muito bonito isso aqui. Isso é imã de geladeira. Até a camisa dele é bonita. Olha, isso aqui é bonito na chave, né? É, muito legal. Tanto é de sair levando tudo aqui. Todo domingo tu está aqui. Todo domingo está aqui as casinhas de Olinda. Uma perna cabeluda. É isso mesmo, meu Deus? Aqui, né? Uma perna cabeluda. Que batom. Esses botons aqui, ele segura... Ai, bota um de imã, né? É, broxa de imã. Eu quero um preto aqui para botar na minha camisa. Até já, né? Olha esse botão do... Olha lá a ursa aqui, já botou a chave aqui. O meu mamilo foi embora. Que burro. Nem sabe para colocar o negócio aí. Por favor, fique... Não fique calmo. Está bonito? Não. Eu estou me sentindo. Eu faço cola quente depois. Ele fica. Cato, ele é criativo. Eu gostei. Muito massa. Aqui é de bolsinhas, ó. Tem carteirinhas, bolsas grandes. Tem óculos. Eu não sei se eu gravei isso semana passada, que eu estava com o Pauliano aqui. Acho que eu não gravei. De dia, eu acho que... Era de noite, eu acho que eu não gravei. Olha esse aqui. Bem São João. Bem São João não, né? Pode ser qualquer época. Não é? Eu achei essa perfeita. Tem ela branca também, né? Qual é o tipo de tecido isso aqui? Isso é tricoline, 100% algodão. Tricoline, 100% algodão. 100% algodão. Seu Nathan. Eu lembro. É você? Posso lhe gravar? Pode, sim. Aqui está o... Quando vai pagar. O Pix está tão fraquinho aqui. Mas pega? Pega, sim. Essa aqui já é outro material, né? Essa já é um crepe. Crepe. Olha essa aqui como está bonito também. Essa é a cara do prefeito do Recife. Obrigado. Aqui tem umas lâmpadas maravilhosas. Aquela lâmpada que é bonita. Lâmpada por indução. Você gera a manivela e ela é assim. Mas tu acha que ali é assim? Eu acho que é, não? Era para ser, né? Mas aí deve ser decorativo. Tem outras coisinhas. Roupas. Essa aqui é a Rua do Bom Jesus. Eu acho que é. Mas eu estou confundindo. Porque a Rua do Bom Jesus parece que é essa. Mas a rua que foi considerada mais bonita, não sei o que. Não era uma rua que a cor é dourada, não? Que bonitinho. Olha aí. Só quer ser a maracatu. Só quer ser a maracatu. Vamos entrar. Aqui tem as bebidinhas. Posso gravar? Boa tarde. Seja bem-vindo. Pode ser. Boa tarde. Aqui os boizinhos. A janela lá em casa. Tinha, né? Era desse assim, ó. Parecia que ele botava lápis, né? É. Olha que bonito esse. A laúsa. O galo gigantã aqui. Hipógrafo na passista. Linda. Olha os passão da passista. Olha o... As laucinhas. As lauçonas. Muito bonito. Olha aquela roupa do maracatu lá em cima. Aquela que a gente viu lá na cidade. Aquela está muito mais bonita, né? Aqui, né? É, essa daí. A outra estava bem velha. Era quanto? R$450, né? Para R$350. R$350. Aquela lá de cima vende aquela roupa. Ela é quanto? Ela lá em casa tem uma baixa de tamanho. Era? Ah, o leão. Não sei que filme é o outro. Ah, o... Cerâmica. Ah, a xilogravura. R$180. O quê? A máscara. Ah, não. Estou falando da máscara. Estou falando daquilo ali, ó. Mas pelo menos já sabemos que o valor é R$180 dessa máscara. R$180 dessa máscara. Olha aquele de tecido. Lembra que eu tinha um desse aqui? Não tem, não. Não. Esse aí não, que era... Que eu recortei para botar as costas do boi, lembra? Ah, sim. Eu fiz um bumbo ao meu boi e eu coloquei as costas do boi todo assim de Pernambuco. Muito bonito. Esse leão também. Olha o sapo. Vem ver o sapão. Eu fiz um tubarão um dia e botei os olhos do tubarão com isso aí. Com a bola de gode. Ficou muito bom. Essas bolas, né? É. Olha o galo. Massa. Também fiz um galo gigante. Eita. Não mexer. Aqui ou ali? E eu ainda mexia. Não, tu olha isso aqui. O protologista. Meu Deus. Olha os mamulengos. É mamulengo não. Qual é o nome disso? Qual a diferença entre mamulengo e papo? Mamulengo é... Tem coca zero? Então pode ser qualquer um. A gente já começou a comer aqui um pastelzinho que é frango com requeijão. Já entramos nos bolos aqui. Aí eu provei todos esses. Esse aqui é de café com óleo. Muito delicioso. Aí vocês, quando vim aqui, pelo menos já tá aprovado. Pode ser Fanta e coca. Pode ser Fanta. Fanta. Lá vem uma trocinha chiquérrima. Olha o dragãozão. Mas acho que não é um dragão não. A roupa do frebo que bonita. Eu ia perguntar, vocês vão dançar onde? Eu acho que é. É onde? No caso, eles já encerraram agora. Não vão dançar mais. Mas eu tava esperando o momento que eu dançar. Acabou a apresentação. Cheguei atrasado. Mas aí tá rolando o carnaval de rua. O nome é O Minhocão. É uma minhoca. Não, é aqui que tem dizendo. Olha lá a música. Eu quero... Eu quero... Mas vai vencer qualquer outro. Mas vai vencer qualquer outro. É, eu quero... É, eu quero... É, eu quero... É, eu quero... Parabéns. Boa, boa. 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 Boa, boa.